Olá, meus amores! Good morning! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos finalizar a nossa unidade 8, unidade onde nós estamos revisando sobre os conteúdos já estudados. Na aula passada, vocês tiveram que fazer, criar o próprio quiz de vocês. Anteriormente, a gente tinha visto lá um quiz, no começo da unidade, algumas perguntas e algumas respostas que vocês precisavam classificar entre verdadeiro ou falso, né? True ou false. E aí, na aula passada, vocês precisaram criar o próprio quiz de vocês, né? Algumas perguntas com base nesses conteúdos que nós já estudamos. E aí, vocês podiam, né? Fazer e se divertir, brincar em casa, junto com os seus familiares. Depois disso, nós aprendemos também sobre os sinais utilizados na matemática, né? Como é que a gente chama cada um deles em inglês. Então, nós aprendemos aí que o plus é o sinal de adição, o minus é o sinal de subtração, o times é o sinal de multiplicação, o divided by é o sinal de dividido, né? Dividido por, e o equal, que é o sinal de igual. Depois disso, vocês tiveram que calcular essas operações e escrever os números. Então, vocês tinham aí, né? Por extenso, essas operações, e vocês precisavam calcular e escrever o resultado de cada um deles, né? Escrever o número correspondente ao resultado de cada um deles. Na questão 2, vocês precisavam escrever as frases correspondentes a essas operações, né? Na questão anterior, vocês precisavam escrever o número, né? O resultado somente. E nessa questão, vocês precisavam colocar por extenso, assim como estava na questão anterior. E na aula de hoje, nós iremos relembrar sobre o alfabeto, né? Sobre o nosso querido alfabeto em inglês. Eu vou deixar pra vocês, pra facilitar, certo? Eu vou deixar o link de um vídeo, juntamente com essa videoaula. Então, eu vou deixar o link de um vídeo, onde vocês poderão dar play, né? Colocar lá pra vocês ouvirem a pronúncia das letras do alfabeto. Se vocês quiserem, pra ficar mais fácil pra vocês relembrarem, vocês podem até escrever no caderno de inglês de vocês, né? Então, vocês podem pegar o caderno de inglês de vocês, escrever o alfabeto e escrever a pronúncia de cada uma das letras do alfabeto pra vocês conseguirem responder a essa atividade, tá certo? Então, vamos lá. É um spelling, né? É um spelling de texto, é um ditado, né? É um ditado de soletração, onde eu irei dizer, soletrar as letras, e vocês irão escrever a palavra formada por essas letras, tá certo? Então, vamos começar. A primeira palavra, a primeira letra é a letter D. Então, vocês vão escrever nesse primeiro quadrinho de número 1. Letter D, O, L, P, H, I, N. Então, vocês irão escrever aí a palavra que eu acabei de soletrar. A segunda palavra, a palavra de número 2, é a seguinte. S, H, O, U, L, D, D, E, R. A palavra de número 3, é a seguinte. F, A, S, T. A palavra de número 4, é F, U, N, N, ou seja, N, N e letter Y. Vou repetir essa, tá certo? A palavra de número 4, F, U, N, N, Y. A próxima palavra de número 5, T, H, U, N, B. A palavra de número 6, C, H, I, S, T. A palavra de número 7, R, double O, ou seja, O, O, S, T, E, R. A palavra de número 8, T, I, R, E, D. A palavra de número 9, C, H, double E, ou seja, E, E, T, A, H. A palavra de número 10, W, 8, A, L, E. A palavra de número 11, F, O, R, E, 8, E, A, D. A palavra de número 12, E, X, P, E, N, S, I, V, I. A palavra de número 13, L, I, Z, A, R, D. E a última palavra, E, L, B, O, W. Muito bem, excelente. Então, essas palavras, né, vocês irão escrever, lembrando, tá certo? Eu vou deixar um link pra vocês, pra vocês relembrarem as letras do alfabeto, a pronúncia dessas letras do alfabeto, porque aí, ouvindo essa ditação, certo? Vocês irão descobrir qual é a palavra. Vocês vão escrevendo letra por letra. Eu vou soletrando a letra, e aí, vocês vão escrevendo de uma por uma. E aí, vão formar uma palavra, tá certo? Se vocês não souberem, lembrando, se não souber qual é a palavra, pesquisa no dicionário, tá certo? É muito importante que vocês criem esse hábito de pesquisar as palavras que vocês não conhecem no dicionário. Isso vai enriquecer a memória de vocês, porque vocês vão aprendendo outras palavras, e relembrando aquelas que vocês já sabem, ou que vocês já ouviram, mas não lembram, ou não sabem o que significam, tá certo? Depois que vocês fizerem todas essas palavras, percebam que aí, ao lado, vocês têm um outro quadradinho menor. Aqui abaixo, vocês têm três categorias. Após o ditado, classifique as palavras em categoria. Use o dicionário para traduzir as palavras desconhecidas. Então, aí, vocês têm três categorias. A categoria animal, body part e quality. Então, vocês têm essas três categorias. Se a palavra for da categoria animal, nesse quadradinho menor, vocês vão colocar a letra A. Se for uma parte do corpo, vão colocar a letra B. E se for uma quality, vocês vão colocar a letra Q, tá certo? Então, vocês irão fazer isso depois desse ditado. Vão pesquisar essas palavras que vocês não sabem, para saber o significado delas, e vão classificar essas palavras nessas três categorias aí, e colocando uma dessas letras nesses quadradinhos menores. Depois disso, no Let's Remember, né? Para vocês, a parte que vocês relembram, aquilo que vocês aprenderam na unidade, vocês vão precisar encontrar 20 verbos no diagrama, né? Então, lembrando, todos os verbos também que nós estudamos nessa unidade, e vocês irão encontrar aqui nesse diagrama, né? Nesse caça-palavras. Então, vocês vão conseguir encontrar todos eles, né? E são vários os que tem aí, né? Desde falar, pular, por exemplo, correr, andar. Todos esses verbos vocês vão encontrar aí nesse diagrama. E essa parte aqui abaixo, né? Que é a parte da autoavaliação. Lembrando, nós estudamos das unidades 5 até a unidade 8. Então, o que é que vocês vão precisar fazer? Vocês têm aí três emojis, né? Tem o emoji feliz, que significa que vocês... Feliz, né? Que tá com esse coisinha verde aí, né? E que significa que vocês aprenderam, né? Conseguiram aprender o conteúdo. Esse segundo, que é o talvez, né? Não sei se eu consegui aprender tudo. E o último, que é a carinha triste, né? A carinha sad, que é a que significa que vocês não aprenderam, ou que não conseguiram entender. Mas eu acredito no potencial de vocês. Eu acredito que todos vocês vão marcar um X no verdinho, né? No emoji feliz, no emoji happy, porque eu tenho certeza que vocês conseguiram aprender. Então, temos aí, né? Na unidade 5, Então, nessa unidade, nós aprendemos sobre essas coisas, né? Partes do corpo, do rosto e descrever as pessoas, né? Descrever, fazer descrições sobre as pessoas, né? Como elas são. Então, a gente aprendeu isso nessa unidade. Se vocês conseguiram aprender esse conteúdo, entender tudo o que foi dito lá naquela unidade 5, vocês vão marcar um X nesse primeiro quadradinho. Se ficaram com dúvidas, vocês vão marcar no segundo. E se não aprenderam, se não entenderam, vão marcar no terceiro quadrinho. Na unidade 6, Então, a gente aprendeu nessa unidade algumas outras coisas também, né? Falar sobre algumas pequenas palavras, escrever algumas frases em inglês, né? Então, nós aprendemos lá nessa unidade. E, novamente, se vocês conseguiram entender o conteúdo, vocês vão marcar nesse primeiro quadrinho, né? Nesse emoji feliz, emoji happy. Se ficaram com dúvida, vão marcar no segundo. E se não aprenderam, no terceiro. Na unidade 7, I can read about the life stages. Então, nessa unidade, nós aprendemos lá sobre aqueles estágios da vida. Lembram deles? Que nós aprendemos todos eles, né? Baby, child, teenager, adult, né? Então, nós aprendemos lá sobre aqueles estágios da vida. Se vocês conseguiram entender, vão marcar um X no primeiro. Se ficaram com dúvida, no segundo. E se não entenderam, no terceiro quadrinho. E, por último, nessa última unidade, na unidade 8, I can decide if sentences are true or false. And I can use several action verbs in English. Então, nessa unidade, a gente conseguiu, né? Vocês conseguiram entender e perceber quando as frases são verdadeiras ou falsas. E aprenderam também a usar alguns action verbs, né? Esses verbos aí de ação em inglês. Que são esses verbos que vocês irão encontrar aí nesse diagrama. Lembrando, se não lembrar ou se não souber o que significa, o verbo vai pesquisar no dicionário também, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido fazer tudo, tenham conseguido entender a atividade de hoje e a nossa aula de hoje, tá certo? Eu espero vocês na próxima semana. Bye, bye!